Vamos olhar para os spin-offs das tecnológicas, que não sei ou não, diz-me tu se está a virar moda. Parece que está a virar moda, depois do eBay e do PayPal terem anunciado que iam fazer um spin-off, a HP anunciou também que vai fazer um spin-off e a Simon Tech também. Qual é a estratégia? Eu acho que há objetivos diferentes, ou seja, eu acho que o do PayPal e do eBay têm um objetivo diferente, ou seja, são dois negócios completamente diferentes, com dinâmicas diferentes, com potenciais compradores diferentes. No caso da HP, um negócio em declínio do lado dos PCs, mas um negócio muito atrativo do lado das empresas, que foi esse que foi feito o spin-off e onde eventualmente surgirão compradores aqui. Eu diria que na primeira linha estará a Google, na área empresarial da HP, e a Simon Tech também, separando a área de negócio, separando duas áreas de negócio. O objetivo é serem mais rápidas e eventualmente qualquer uma destas áreas ser mais atrativa para potenciais compradores. Aqui fica, Nuno Ribeiro, muito obrigada. Fica por aqui esta rubrica de tecnologia hoje no Finanças Pessoais.